Tá todo mundo na lama aqui. Ninguém tá sendo verdadeiro. Eu sou uma Bruta Montes. E eu não tenho que ter vergonha disso. Porque na verdade eu sou forte. Eu não consigo dizer não pras pessoas. Porque eu quero agradar todo mundo. Mas quem eu tenho que agradar sou eu mesmo. Eu gosto da Mônica. Eu não consigo assumir isso nem por mim. Eu não sou perfeita. Eu sou minha. E eu derrubei um balde de lama em mim. E agora é dois. Eu... Eu gosto de fofoca porque minha vida não é interessante. Mas eu não vou me sujar.